O cirurgião plástico Marcelo Ono ministra a terceira edição do Brainstorming de Carreira, reunindo profissionais de todo o Brasil, e os detalhes da agenda você confere a seguir. Música Voltado a cirurgiões plásticos, o curso intensivo de carreira foi dividido em três dias e reuniu profissionais de todo o Brasil. Entre os temas abordados, cirurgias mamárias e tecnologias em contorno corporal, ultrassom em cirurgia plástica, gestão de clínica de alto rendimento e comunicação efetiva. A entrevista é com o doutor Marcelo Ono, que comandou a terceira edição do curso de imersão em carreira. Estou com o anfitrião da agenda, doutor Marcelo Ono. Doutor Marcelo, qual a promessa e a entrega desses três dias de curso? Obrigado, Tiago, pela visita. Olha, a gente está muito orgulhoso de cirurgiões plásticos do Brasil inteiro e de todas as faixas de idade, desde aquele cirurgião que está começando até cirurgiões já muito experientes. Nós vamos falar da nossa rotina diária, o que a gente tem usado de todas as tecnologias para contorno corporal, os avanços na cirurgia mamária e como a gente faz a gestão de uma clínica de alto rendimento e entrega para os pacientes, o treinamento da equipe, sabe, como que a gente vai acolher o paciente com a parte humana e entregar a parte técnica também. Estamos aí na terceira edição. Como tem sido o feedback, doutor? É muito legal, porque esse é um tipo de curso, eu sempre brinco com eles, é o curso que eu gostaria de ter feito 13 anos atrás. Porque a gente, o médico, às vezes ele é muito focado na parte técnica, sabe, e se distancia um pouco da parte humana, não tem noção nenhuma da parte de gestão da equipe, a gente não faz nada sozinho, a gente precisa de um time, esse time precisa vestir a camisa, trabalhar com o mesmo objetivo, com a mesma filosofia. Então a ideia é essa, como que a gente une o técnico, une a parte da humano e a parte da gestão para beneficiar nossos pacientes de Londrina, para que eles não precisem sair de Londrina, ir para São Paulo, um grande centro, para ter um atendimento de excelência. O doutor costuma, inclusive, dizer sempre que o segundo dia é o mais importante do curso, nós estamos no segundo dia, por que, doutor? Hoje nós vamos falar sobre essa parte de gestão da carreira, a gestão da parte pessoal, porque a gente entrega algo para a pessoa, mas a gente é uma pessoa também. Como é que você vai conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal, os estudos, para que você consiga, de uma maneira não falível, apesar de a gente ser humano, ser falível, você tem que trabalhar quase como uma máquina para poder entregar esse tipo de resultado. E é um assunto que a gente não tem na faculdade, eu aprendi, quer ou não, fazendo outros cursos de gestão, de marketing, de carreira e também a minha vivência profissional. Então quando a gente concilia tudo isso, eu falo, eu gostaria muito que alguém tivesse resumido isso para mim no começo. Planos e projetos para 2024, o que pode adiantar para a gente, doutor? A gente pretende continuar esses cursos, que tem o feedback dos alunos, é muito gratificante para a gente. E para 2024, nós vamos abrir essa, a gente tem tido demanda de médicos de outras especialidades, eu falo, pô, eu queria começar uma carreira médica de sucesso, como é que eu faço? Tem alguma coisa que eu possa me espelhar? Então a gente tem que produzir conteúdo, mudar um modelo de curso para eles também. A cirurgia plástica Rita Sotelo veio de Lajeado, no Rio Grande do Sul, para os três dias de agenda com o doutor Marcelo Ono. Eu venho de Lajeado, interior do Rio Grande do Sul, eu venho desde a primeira edição aqui na clínica do doutor Ono. Mudou tudo para mim, o modo de ver a cirurgia plástica como um todo, a questão das inovações tecnológicas, eu pude adquirir novos equipamentos graças ao conhecimento que ele me passou. Também mudei a questão da gestão, eu tenho uma clínica em Lajeado, somente de cirurgia plástica, nós fazemos as cirurgias plásticas lá. Então essa questão da gestão só veio agregar para mim, porque eu mudei a maneira de atender ao paciente, a questão também da privacidade do paciente, a gente se espelhou em tudo aqui na clínica do doutor Ono. Como você vê a evolução também, né, nessa terceira edição, você que tem acompanhado todas, doutora? Sim. Como o doutor Marcelo Ono, ele faz praticamente todos os congressos do mundo inteiro, toda edição que eu venho, ele agrega novos conhecimentos e eu vou aprendendo cada vez mais, assim, sabe? Então eu nunca posso dizer que foi a mesma coisa. Quando eu chegar em Lajeado, com certeza, eu vou chamar minha equipe de gestão e vamos mudar mais uma vez o atendimento. Doutor Caio Granato fez a conexão de UBA em Minas Gerais com Londrina para a imersão de carreira com o doutor Marcelo Ono. Bom, estou muito feliz. A clínica aqui do doutor Marcelo é incrível. Superou minhas expectativas, o curso é muito legal. Além das técnicas que o professor Marcelo também, ele divulga já há muito tempo, com a sua excelência, tem a parte da gestão de carreira que eu acho que é muito importante e acho que vai ter muita coisa boa para os meus pacientes em Minas e no Rio também. Como tem sido essa agenda aí nesses três dias intensos aqui de informações, troca de experiências? Ah, é muito legal. A parte dos corredores a gente fala que é a melhor parte ainda. Ontem nós tivemos um jantar já, mas foi muito, muito bacana. São aulas que não acabam, né? Foi ontem até às oito horas, mas no restaurante a gente conversou bastante, bateu papo, deu para trocar bastante informação com outros colegas. Tem gente do Brasil inteiro aqui. A entrevista é com a doutora Fernanda Bus, que veio de Criciúma, em Santa Catarina, para acompanhar o brainstorming de carreira com o doutor Marcelo Ono. Muito legal, muito enriquecedora, né? O Marcelo é um cirurgião, um colega muito generoso. Ele realmente entrega aquilo que ele promete, né? A gente... é muito legal ter essa troca, esse networking. Ver de perto as técnicas mais modernas, aplicadas realmente com seriedade e segurança. Então, realmente está sendo muito proveitoso. Estou muito feliz. E a questão também da gestão da carreira, né? Como você vê aí todos esses ensinamentos, doutora? Sem dúvidas. Eu acho que isso é uma falha muito grande na nossa formação médica, né? Acaba que a gente não tem tanto contato com isso. De uns anos para cá, vem se falando mais, né? Eu acho que isso é imprescindível, é muito importante para que a gente consiga ter uma carreira de sucesso sólida, né? Construir isso com seriedade. Então, realmente isso é muito bacana. E aplicar todos esses conhecimentos em seu consultório em Criciúma. Isso mesmo, sem dúvidas, né? Muitas coisas a gente já aplica, né? Eu acho que isso também é muito bacana, ver que estamos no caminho certo, né? Mas sempre é muito proveitoso. Experiência excelente, então uma troca ótima. Excelente, recomendadíssimo, muito acolhedora, a clínica é linda, então estou muito satisfeito. Doutor Rafael Reston veio de Cascavel e foi um de nossos entrevistados na ocasião. Então, a experiência já conhecemos aí, doutor Marcelo Ono, há tempos, né? É um grande nome aí da cirurgia plástica brasileira, principalmente cirurgia mamária brasileira. A gente tem o inventor da técnica da alça muscular lateral. Mas, além disso, é um profissional que agrega muito mais para todos os profissionais que estão aqui, né? Então, o curso é excelente. Estamos no segundo dia, são três dias intensos de curso. Que temos aprendizado, além de cirurgias mamárias, cirurgias de contorno corporal, questão de gestão, marketing. Que a didática do doutor Marcelo Ono é impressionante. A gente nos passa, ele mastigado, muitas situações que são difíceis no nosso dia a dia, a gente acaba aprendendo com maior facilidade. Aplicar tudo isso, então, ali na sua rotina em Cascavel. Isso, a gente está sempre, a intenção, o nosso foco é sempre estar atualizando, vendo novidades, situações que estão acontecendo no cotidiano da cirurgia plástica para poder levar sempre o melhor para os nossos pacientes em Cascavel e região. A cobertura completa do brainstorming de carreira com o doutor Marcelo Ono é destaque também nas edições impressa e online da Folha de Londrina. Legenda Adriana Zanotto